E papapã, papapã, siglos bons! De novo aqui é o quadro, motocrítica, né? Tô criticando as motos que eu já tive, né? Crítica é algo bom, algo ruim, falando mais sobre o veículo, né? Lembrando que eu estou vendendo equipamentos que eu tenho, então, tô vendendo inclusive essa luva aqui que eu tô usando, que é uma GP Pro Alpemistar, luva, essa daqui tem um reparo na palma, nas duas palmas, em couro, tá? Não é porque caiu, não é porque aconteceu nada, simplesmente eu não sei o que aconteceu nessa luva que esse couro aqui foi ficando quebradiço, aí fizemos um reparozinho de couro, ficou topzera. Eu tenho uma outra colorida também que também está à venda, né? Vou ficar usando essa daqui. Eu estou vendendo essa daqui, se eu não me engano, por 300 reais, vou botar o link do Mercado Livre aí, dos outros produtos que eu também tô vendendo, equipamentos miúdos, semi-novos. Os nichos vão ficar aí, e também tô vendendo duas GoPros minhas, eu tenho quatro GoPros, quero me desfazer de duas, porque não tá tendo muita utilidade pra mim, e também quero, e também tô vendendo aí uma Action 10 4K, o link também vai estar aí na descrição, né? Pra você que quer fazer os vídeos aí de forma amadora, uma camerazinha legal ali pra botar, e ela é bem mais barata, ela tá saindo a 400 reais, é bem mais barata que uma GoPro e tem uma qualidade muito boa. Eu também pretendo fazer um vídeo aí de como deixar as qualidades dos vídeos. Criação, é claro, esse vídeo parado não tem muita coisa, mas a criação tem uns segredinhos pra postar e ficar maneiro. Quando você faz vídeo numa câmera, por que que meu vídeo no YouTube fica muito pior do que o que eu vejo lá do código do arquivo, do arquivo da câmera, tu vê, o arquivo da câmera é legal, editei, postei no YouTube, caiu a qualidade. Por quê? Aí eu vou explicar no próximo vídeo. E não esqueça de ver na descrição dos vídeos os links do Mercado Livre, de todo o equipamento que eu tô vendendo, semi-novo, e uns produtos novos aí, umas câmeras aí, produtor de lombar aí, etc. Hoje eu vou falar da Suzuki IES 125, ano 2008, que foi minha terceira moto, uma motozinha muito maneira, uma moto que ficou no mercado aí de 2004 a 2016, ali em 2011, se eu não me engano, ela meio que saiu de linha, mas depois voltou, que saiu a GSR 150, com câmeras de seis marchas, mas por aquilo que parece, a VI 150 cilindradas, mas caiu a cabalaria do motor, né? Eu achei meio estranho, mas acontece, né? Se eu não me engano, a mesma cavalaria, onze cavalos, doze cavalos, alguma coisa assim. É, falando pra Suzuki IES, o destaque dela no mercado é que ela vinha completa, ela vinha com roda de liga leve, freio a disco, pneu sem câmera, indicador de marcha, conta giro, né? Raridade pra motinha daquela época, e, entretanto, muito confortável, muito econômica, bastante confiável também, e era uma moto que tivesse, assim, um apelo maior de marketing, teria vendido mais, né? Naquela época, lá em 2008, quem dominava muito era a Honda. Tinha a Yamaha correndo por fora, com a YBR, depois veio a Factor, né? Mas quem dominava mesmo ali era a Honda, né? É, desempenho da moto, da Suzuki IES, né? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho umas fotos ali, infelizmente eu não filmava na época. É, o design dela era muito legal, eu votei farol de Twister nela, porque o farol dela, claro, aclarava bem, mas o chefe de Twister ia ficar mais maneiro, o encaixe é certinho, né? Pode comprar, compra o da Twister, 2006 em diante, né? Que aquela cuba de trás é maior, fica mais bonito, que é de 2005 pra frente, aquela cuba é menorzinha, é mais feia. Com o mesmo aro cromado, e com o espelhado original, o espelhado original da Twister, clareia muito. Eu usei a E-T na minha bandinha de 650. Vale muito a pena. Clareia mais. E com o farol de LED, então, com a anotada de LED boa, aquela que vem 4 ou 6 LEDs, esfeitos de LEDs, assim, alto e baixo, clareia a alma. Se a Federal pegar, tá ferrado, mas clareia de noite. Uma ótima moto, pra você comprar, tem mesmo usada, motor bastante durável, tá bom? Pontos negativos da moto? Nenhum. Tem. Tem ponto negativo. Mecânica, conforto, equipamentos, que ela tinha, as outras não tinham, tudo legal, tudo perfeito. O problema é peça. Encontrar a peça vai um pouco chato, vai ser um pouco difícil, é... Cadê isso? A contrapécia é meio caro, é um pouco difícil, o mercado dele você encontra, mas normalmente é mais caro do que Honda, do que Yamaha. A que eu tive, eu tava meio chapado, meio pédulo, eu já passei pra essa fase aí de encher a cara, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, porque eu fiz uma redução de quinta para segunda, e não sei o que aconteceu, e empenou a válvula de escape. Sabe quanto eu paguei na época? Isso foi que? Em 2010, 2011? É por aí, 2010, 2011. Eu paguei 80 reais em só uma válvula, eu gastei 160 porque eu comprei logo a de escape e a de admissão. Eu troco uma válvula, eu vou trocar logo as duas, eu vou abrir a moto pra trocar uma só, né? Vendi a moto com 42 mil km rodado, na época, eu usava a moto pra poder ir pra faculdade, na época que eu tentei fazer faculdade, não deu muito certo, eu achava que era bom de matemática, mas eu vi que não era tão bom de matemática, tentei fazer sistema de informação, antiga ciência da computação, e não deu muito certo, mas às vezes eu ia de CGZinha 125. Eu tinha a Suzuki X, mas a Titãzinha 125 ainda estava na família, e quando eu estava atrasado e precisava correr, eu ia de CGZinha 125 porque corria mais do que a Suzuki X. Mas em termos de freio, é claro que a Suzuki X era melhor, era melhor porque tinha freio disco na dianteira, né? Porque a Titãzinha que eu tive não era freio disco, e só isso. Ponto expositivo da moto, conforto, durabilidade, vem completinha de tudo, não tem que gastar nada com acessório, design dela é muito bonito, até na época, né? É um pouco retrô, né? Por causa da lâmpada traseira e tal, mas para quem gosta, gosta, teve umas que saiu com o carburador a vácuo, tá? Até, se não me engano, ela agora é injeção eletrônica, né? De 2011 para cá, vem injeção, para um negócio de poluente, fora isso, era carburador. Tinha carburador normal, né? E tinha o carburadorzinho a vácuo. Uma saiu com o carburador a vácuo, que a galera até gostava, porque não desempenha um pouquinho melhor, a que eu tive não era carburador a vácuo, era carburador, o pistonete ali, o cabozinho puxando, o mais simples. Mas, entretanto, foi uma moto muito boa que eu tive. No ponto negativo da moto, só esse detalhe de peça, porque o resto é tranquilo, as peças não são tão caras assim, vale muito a pena você encontrar uma para poder vender, você que trabalha com aplicativo, com entrega, e não quer gastar uma fortuna comprando uma moto nova, usada, uma Titan 160, que faz barulho, né? Recomendo aí, tem uma Factorzinha mesmo da Yamaha, uma Suzuki S, recomendo mais a Factor, a Factor, ou uma YBR aí e tal, porque é muito durável, anda a mesma coisa, até um pouquinho mais leve, tem uma raiz YBR, efecto com freadisco, com roda de liga leve também, se vier com um pneu com câmera, você bota sem câmera, para não ter problema de ficar furando, porque ficar pé com o pneu furado é muito ruim, pneu sem câmera, entra um preguinho, qualquer coisa, está esvaziando, fica um preguinho, bota um macarrãozinho, segue a vida, mete o pé, vai embora. Essa é a minha recomendação, vou deixar aí no final do vídeo algumas informações, fotos e tal, muita coisa que falar dessa notinha não, fui muito feliz quando tive a minha, eu fui para BH, de Suzuki S, sim eu fui, foi muito maneiro, fui num dia e voltei no outro, gastei merreca em dinheiro de gasolina, que a moto é muito, muito, muito econômica mesmo, de 35 a 40 por litro, fácil, entendeu? Sempre é mais de 30 km, nunca menos, e é isso aí, valeu, até a próxima moto, tem papapã, papapã, esse é mais bom, lá. Música 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 Música